O carro de boi é um dos mais primitivos e simples meios de transporte, ainda em uso nos meios rurais e utilizado para o transporte de pessoas e cargas. No sul de Minas, também, muitas pessoas mantêm a tradição e apresentam um pouco dessa história no desfile de carreiros. O evento faz parte da festa de maio realizada em Santa Rita de Caldas, cidade onde existem artesãos que se dedicam à confecção dos carros. Muita gente prestigiou a passagem dos participantes. Os carreiros receberam a benção da padroeira e uma linda menina vestida de Santa Rita emocionou a todos os presentes. Ela nos ajude na luta de cada dia a nunca desanimar. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas estando com Deus e com ela, tudo se torna pequeno diante da grandeza e do mistério de Deus. Quero que vocês recebessem com essa salva de palmas. Olha aí, a menininha que vem representando a nossa Santa Rita de Caldas. Uma salva de palmas, olha que coisa linda. Olha aqui o espetáculo. Isso tudo é sinal de fé, sinal de alegria. Esse símbolo que representa a nossa mãe, que representa Jesus, que é a Santa Rita de Caldas. Após o desfile, todos participaram de um delicioso almoço, acompanhado de música ao vivo. A festa de maio continua com uma programação intensa. Neste domingo, dia 5 de maio, tem um desfile de Cavaleiros Amazonas a partir das 13 horas. Neste domingo, dia 5 de maio, tem um desfile de Cavaleiros Amazonas a partir das 13 horas.